Olá, me chamo Eduardo, sou de Minas Gerais e estou aqui para dividir com vocês um pouco da minha trajetória como estudante para concurso. Inicialmente comecei estudando sozinho pelas matérias que eu tinha mais afinidade. Até acho que boa parte dos iniciantes costumam fazer isso devido a grande quantidade de material que a gente tem hoje disponível, principalmente pela internet. E pela falta de dinheiro, o resultado que eu estava ficando muito longe da nota de corte, não estava sendo muito bom, porque eu só estava indo bem nas matérias que eu já conhecia. Foi aí que eu decidi aprofundar um pouco mais nas demais matérias e escolhi inicialmente o direito constitucional, por tratar direto da nossa Constituição Federal, ser uma das disciplinas mais cobradas em concursos públicos e auxiliar nos outros ramos do direito. Mas o primeiro contato não foi muito legal, eu achava muito complicado, muito difícil e praticamente impossível de aprender todo o conteúdo em um curto espaço de tempo. Foi aí que eu comecei a estudar com o professor Rodrigo, após ter participado da semana gabaritando o direito constitucional. E o professor foi descomplicando essa matéria e eu percebi que não era tão difícil assim. E o melhor de tudo, que além de aprender o direito constitucional, eu comecei a melhorar a minha média nas outras disciplinas. Porque eu colocava em prática o que eu era, o que me era ensinado no curso. Hoje, se eu indico o curso, com toda certeza, porque a chance de você gabaritar não só o direito constitucional, mas as demais matérias são muito grandes. Se você colocar em prática, acreditar tudo o que foi ensinado no curso, com toda certeza, suas chances são enormes. Me lembro muito bem na dúvida que eu estava quando eu adquiri o curso, pela falta de dinheiro e pela incógnita. Se não seria só mais um curso, se realmente ia me agregar alguma coisa na minha preparação. Hoje eu só tenho a agradecer a minha família, que literalmente fez uma vaquinha. Gastei quase três dias para juntar todo o dinheiro. E ao professor Rodrigo, que superou todas as expectativas e fez valer todo esse esforço. Valeu, um grande abraço. Gastei quase três dias para juntar todo o dinheiro.